Quanto maior o tempo necessário para cicatrizar o osso, maior a chance de dar problema no processo. Claro, se uma fratura demora 3 semanas para cicatrizar, a chance de dar problema é nessas 3 semanas só. E já uma fratura do fêmea que demora 6 meses, olha o tempão que ela tem para dar algum problema nesse processo. Fraturas que precisam de uma energia maior para ser produzidas também tem risco maior de dar algum problema. E tem um risco também de demorar mais para cicatrizar. Fraturas abertas e expostas também tem maior risco de dar problema e são as que tendem a cicatrizar de forma mais lenta. E aí tem outras situações que também podem aumentar o tempo de cicatrização da fratura. Por exemplo, indivíduos com diabetes, pessoas com osteoporose, pessoas com problema no rim, no coração. Todas as pessoas aí elas tem maior risco de dar algum problema durante o processo de cicatrização. E também a cicatrização já é mais lenta, porque o metabolismo deles não é muito legal. Então demora.